Oi galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui, mostrando o nosso velho mamão aqui É, nosso mamão já produziu demais, gente Continua repleto de mamões ali pra gente Já tá bem alto também, já tá aí Acho que a altura dele batendo é uns 4 pra 5 metros Já tá difícil de pegar os mamões Mas gente, a gente comeu demais esse mamão Continua comendo e olha, ele continua ali produzindo demais Ó, um passarinho ali, ó Ó, olha só quem come os mamões também O passarinho ali E é uma fruta, gente, que assim como a bananeira Pra mim é o carro forte numa casa Porque produz o ano inteiro Então te ajuda muito a economizar dinheiro com fruta, né? Mamão, banana, tá tudo caro Então, pelo menos aqui na minha região do Sudeste Tá tudo muito caro Então você ter um fruto desse em casa é muito bom Principalmente quem tem criança É tanta banana quanto mamão É um fruto muito agradável, né? Docinho, boa textura que criança ama comer Adulto também ama, né? É uma fruta maravilhosa Dá pra fazer um monte de coisa com essa fruta E é uma fruta com muitos benefícios também pra saúde, né? Rico em vitamina A, ótimo pros olhos Vitamina C também Compa imunidade Vários outros aspectos também Então tem que ficar de olho Porque ele tem umas propriedades laxantes, né? Então, laxativos Então se você comer demais Você pode Ele tem uma apresentação quadra de diarreia E se você tiver já com quadra Aí é bom evitar Também o verde também não é muito indicado Se não me engano Para gestante, lactante Porque eu acho que tem muito latex Se eu não me engano Então No geral é uma fruta excelente Aqui a gente tá com esse pé Vou mostrar ali um outro pé Que a gente também já tá ali Só um instante Então além daquele grandão A gente tá com esse aqui pequenininho, né? Esse daqui tá com dois metros Mais ou menos de altura Bem menorzinho E já tá com umas florzinhas aqui Tá crescendo Tá aqui sufocando o nosso pé de cereja Do ladinho do nosso pé de cacau Mas ele tá aqui Firme, forte, crescendo E a gente já tem um outro pra lá também Que a gente plantou Que a gente quer garantir Nossa produção de mamão e banana aqui Pra, né? Ter sempre o alimento Aí uma fruta de qualidade em casa Sem precisar ficar gastando dinheiro Com o mercado Com o feira Nesses aspectos Então é isso, pessoal É mais uma dica Que a gente recomenda muito Você ter mamão em casa Aqui no canal A gente tá sempre mostrando As nossas plantas E dando dicas também De plantio De manejo Aqui das nossas plantas Se você gosta desse assunto Plantas Saúde Nutrientes Animais Pode se inscrever no canal Que aqui você sempre vai encontrar Conteúdos desse tipo E se você Gostou do conteúdo Não se esquece de clicar em gostei E deixar também seu comentário Isso tudo ajuda demais O nosso canal A gente já Passou de mil inscritos Tá com o objetivo De conseguir monetizar o canal São mais de três anos Que a gente produz conteúdo aqui Porque a gente gosta Você ganha nada com isso Mas agora a gente tá quase Alcançando aí O que o YouTube exige Pra gente conseguir monetizar E conta com a ajuda aí Quem gosta do conteúdo Tá bom? Então compartilha aí Assiste os vídeos Até o final Assiste outros vídeos E a gente quer continuar Podendo fazer esse trabalho Em breve também A gente vai Abrir a possibilidade As pessoas poderem Se tornar membro Aí a partir de 4,90 4,99 Você já vai poder Se tornar membro E apoiar também O conteúdo do canal Se você gosta Se você acha Que é interessante É relevante E se você quiser Comprar alguma coisa Pela internet Tanto no Mercado Livre Quanto na Amazon Nós estamos afiliados Então você clica no link Que eu vou deixar aqui Na descrição E compra pelo nosso link E assim a gente ganha Uma pequena comissão Você não paga Nenhum centavo Mas por isso Sai todo mundo ganhando Fica todo mundo feliz Então é isso pessoal Agradeço demais Pela atenção Só você ter assistido Esse vídeo Já é pra mim Um grande motivo De alegria Porque a gente gosta Muito de falar Desse assunto E saber que Alguém que se interessa Pelo que a gente tem A falar A mostrar Já é muito recompensador Pra gente Fica aqui meu abraço Pra você E a gente se vê No próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau